No Conheça a Minha Cidade, Momento Cultural. Igreja Matriz de São Bento do Sul. Além de símbolo turístico, a Matriz do Centro é o marco dos primeiros imigrantes. Localizada no alto de uma escadaria e em frente à Praça Getúlio Vargas, a Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria é uma das atrações especiais em São Bento do Sul. Desde 1907, a Igreja Católica é imponente e também muito acolhedora. Possui uma exposição de quadros da Via Sacra em sua escadaria e lá de cima é possível desfrutar de uma vista bela da cidade. A paróquia tem missas todos os dias e mesmo para os menos religiosos vale a visita. Pela vista, que é muito bonita. Esta é a Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria, localizada no centro de São Bento. Destaque no município, seja por sua localização central, pela beleza da arquitetura ou pelas escadarias, que apresentam quadros mostrando o drama do Calvário. Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria, São Bento do Sul. Tchau! 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 Tchau!